Se você está procurando um tênis casual e também seja de corrida, provavelmente você já ouviu falar do Olímpicos Reverso. Até porque o Olímpicos Reverso era um tênis casual e muitos corredores acabaram utilizando para correr e ele também virou um tênis para corrida. Tanto que agora na sua segunda versão, o Olímpicos Reverso 2, a Olímpicos já colocou ele na característica corrida leve. Fala corredores, vídeo novo no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Cacimiro e esse é o canal Corridinha da Saúde. E hoje nós iremos falar do Olímpicos Reverso 2. Então se você já quer saber mais sobre esse tênis, deixe aí nos comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos para o que interessa. Compartilheir a matéria com vocês, hoje nós iremos falar do Reverso e do Reverso 2. Não tivemos muitas mudanças, tivemos apenas mudança de peso. Ele saiu basicamente de 326 gramas no tamanho 40. a 332 gramas no seu tamanho 40. O drop continuou de 8 milímetros, a impressora continua, eleva mais. Ele também continua utilizando o Hypersocks e o Guiper no seu lado. Então basicamente o tênis não teve tanta mudança. As principais mudanças que teve, além do peso, foi do seu design e também do cadarço e também da sua palmilha. Para quem não se recorda, esse é o Olímpicos Reverso. Ele no seu peso estilo é R$ 349,99, mas ele está na promoção muito boa, custando R$ 249,99. Ele tem essas quatro cores aqui. Ele que era para ser um tênis casual, mas acabou de virar um tênis de corrida. Apresento vocês o Reverso 2. Ele que teve essa principal mudança no seu design. Ele agora não tem mais o novo da Olímpicos. Ele também tem uma mudança, como eu falei, do cadarço e da sua palmilha. Ele no seu preço cheio está custando R$ 349,99. Então se você comparar ele com o preço cheio do Reverso 1, ele teve apenas uma mudança de R$ 30,00, que é uma mudança em 1. Então ele não teve grandes alterações de preço. Então está valendo a pena. Agora que já repassamos as principais mudanças do Reverso 2, vamos falar para quem ele serve. Basicamente o Reverso 2 é para aquela pessoa que tem um tênis casual, um tênis bem discreto, que sirva tanto para o seu dia a dia, quanto para a corrida leve também. Até porque o preço dele hoje não está tão favorável para poder ser um tênis exatamente de corrida. Como eu havia falado, o R$ 329,99 não acho um preço muito aconselhado, até porque hoje você encontra a promoção do Corre 2, que na minha opinião é o melhor custo-benefício do mercado. Ele que apesar de não ter a gralichê no tênis preto, que seria o mais discreto, ele está saindo por R$ 399,99. Caso vocês estejam interessados em comprar tanto o Corre 2 quanto o Reverso 2, você pode estar utilizando aí o cupom Primeira Compra 15, o Olympus Corre 2 irá sair R$ 339,99, e o Reverso 2 ele irá sair a R$ 322,99. Essa diferença, como eu falei aqui, será uma diferença de R$ 17,00. Por isso, hoje, o Corre 2 é a melhor opção. Se tratando de tênis casual, que seja também para a corrida, caso você queira utilizar na academia, o Reverso 2 ele vai ser, sim, uma excelente opção. Você talvez aí não queira evoluir na corrida, então, tanto o Reverso 1 quanto o Reverso 2 vai ser aí uma opção sensacional. Então é isso, meus amigos, finalizamos o vídeo de hoje. Se vocês gostaram de chegar até aqui, deixem seu like, coloquem aí nos comentários aí qual tênis vocês preferem, o Reverso 2 ou o Reverso 1, que vocês comprariam, se vocês têm deles, se vocês utilizam, deixem aí nos comentários para a gente poder bater muito papo. Então, se inscrevam no canal. Até a próxima. E...